A manifestação dos alunos e alunas do Lar Maria Imaculada de Combate à Dengue percorreu as ruas e o comércio da Vila Mariana. Por onde passou, chamou a atenção da população para o problema do mosquito transmissor da dengue, que está tirando o sossego de todo mundo. Dona Nilza Rocha teve dengue recentemente e a saúde foi bastante afetada. Nossa, eu fiquei de cama uma semana. Eu passei muito, muito mal mesmo. Aí agora eu estou bem, graças a Deus. Mas mesmo assim ainda estou sentindo alguns sintomas que ficam no organismo ainda. Ela disse que achou importante a iniciativa do Lar Maria Imaculada em realizar o movimento de prevenção e combate ao mosquito. É uma iniciativa boa, não é verdade? E porque os adultos também têm que se promover alguma coisa contra, né? Porque está muito sujo a mococa, não é verdade? Então até é muito bom. Gostei. A passeata foi fortalecida com distribuição de panfletos explicativos sobre a dengue. Cartazes trouxeram diversas frases. Não deixe a dengue estragar o seu verão. Trouxeram ainda informações importantes de como fazer para ter um quintal limpo e livre de criadores do mosquito. A mãozinha trouxe a mensagem, dê uma mãozinha contra a dengue. Durante a caminhada, a criançada não perdeu tempo e conversou com muitas pessoas que foram orientadas para não deixar o quintal com objetos que acumulam água e podem se transformar em criadouros em potencial do mosquito da dengue. Não pode deixar os baldes com água que junta a dengue e fechar as caixas d'água certinho. Ana Clara falou sobre os cuidados que as pessoas têm que ter para evitar a proliferação do mosquito. Feche bem o saco de lixo e coloque os objetos que não serão utilizados. As crianças não esqueceram também de falar dos sintomas da doença. Os sintomas da dengue são febre, dor de cabeça, vômito, dor no corpo e várias coisas mais, dor no olho. A maioria das crianças envolvidas na manifestação contra a dengue disseram que tem amigos e parentes que pegaram a doença. Estou muito preocupada, mas o meu pai foi lá na farmácia e ele falou assim que ele acha que é dengue. Ah, ele estava melhorando um pouquinho, né? Ele sentiu muita dor no ombro, nas coisas, no olho, bastante. Dona Aline falou que ficou muito contente com a ação das crianças, porque ela e o pai foram vítimas do mosquito. Muito importante, porque a gente tem que se conscientizar, né? O povo não está ligando mais para o lixo jogado na rua, terreno. Inclusive, lá da minha casa tem um terreno baldio, que é cheio de entulho. Então, é perigoso. Então, eu fico preocupada, porque eu também tenho filhos pequenos, então eu fico preocupada, né? Muito importante as pessoas, as crianças principalmente, estar conscientizando os adultos, que não estão ligando hoje em dia, né, para o mundo. Muito importante. E de acordo com a professora Débora Claudino, o Lar Maria Imaculada espera com esta ação envolver ainda mais a população para ajudar a combater o mosquito. A gente pensa em conscientizar mais as pessoas, porque muitas ainda não têm a conscientização do que eles podem, do que eles têm no terreno ou no fundo do quintal de casa. A gente busca fazer com que eles cuidam mais, não só do terreno, mas dentro de casa também, porque a maioria dos focos existe dentro de casa. Segundo o Departamento Municipal de Saúde, Mococa vive uma epidemia de dengue. Só nestes dois primeiros meses de 2015, foram registrados 1.762 casos da doença. E iniciativas como a do Lar Maria Imaculada é bem-vinda. A coordenadora de Vigilância em Saúde Pública, a doutora Joana Barreto Jones, salienta a importância da manifestação do Lar Maria Imaculada na prevenção e orientação de combate ao mosquito Aedes aegypti. Com certeza, ainda mais vindo das crianças, que é a esperança maior que a gente tem de que a gente consiga realmente uma transformação, uma mudança de comportamento, porque é o que a gente precisa. E a participação das crianças como cidadãs da nossa cidade, do nosso país, quer dizer, eu acho fundamental, acho ótimo que as pessoas estejam se mobilizando, porque está todo mundo sentindo na pele o problema, que não está fácil para a gente. Ela comentou também que falta consciência de boa parte da população que joga lixo nas ruas e em terrenos sem construção. E essa atitude só faz aumentar o número de pessoas que estão com dengue. Estou um pouco preocupada, não estou sentindo muito ainda essa mudança. A gente limpa e no dia seguinte está tudo lá de novo. Então, assim, falar que eu acho que ainda tem uma, talvez seja uma minoria, mas é uma minoria que incomoda. Então, são aquelas pessoas que não se conscientizaram ainda de que são munícipes, cidadãs e que fazem parte, e que a consequência vem, lógico, para todo mundo, né? Então, ainda eu acho que todo mundo sente, eu também, precisa melhorar bastante ainda.